Música Sou diplomata aprovada na turma de 2018. Hoje, nós, os meus colegas, viemos à Secretaria-Geral conhecer um pouco mais o dia a dia da Secretaria, conhecemos os assessores, chefes de gabinete. Foi uma honra poder conversar diretamente com o Secretário-Geral, embaixador Brandelli, chefe do gabinete e outros assessores. E foi muito interessante saber dia a dia dos diplomatas brasileiros. Foi, em primeiro lugar, muito elucidativo. Pudemos conhecer um pouco melhor a dinâmica da carreira do Ministério. Tivemos depoimentos de diplomatas com diferentes trajetórias. E foi muito interessante esse contato e muito proveitoso. E assim já sabemos o que podemos esperar para a nossa locação futura.